Já pensou em ter sua própria nuvem privada, seu próprio Google Drive? É isso mesmo, através desse vídeo, com essa dica, você vai conseguir ter a sua nuvem privada e até outros recursos. Fala, pinguim! Hiker Linux na área. Hoje eu vou te ensinar como você pode construir seu próprio Google Drive para sincronizar seus arquivos, inclusive anotações com um app como o Joplin, por exemplo, que é tipo o Simple Note, é um app que eu utilizo muito, que ele escreve Mark Dalot também. E ele sincroniza tanto com o Dropbox, como também com essa ferramenta que eu vou te mostrar hoje. Ele é 100% gratuito. E a solução que eu te apresento hoje é o Nextcloud. Essa suíte aí de código aberto, que proporciona diversas aplicações para que você possa, inclusive, criar o seu próprio Google Drive, o seu sistema de armazenamento de arquivos na nuvem. E, através desse vídeo, eu vou te mostrar uma forma para que você possa ter o Nextcloud aí na sua máquina, no seu sistema, no seu ecossistema. Ah, e esse vídeo de hoje, ele está se tornando possível graças a Hostinger, uma empresa que está presente no mercado desde o ano de 2004, trazendo soluções para a construção de sites, sem que você dependa das amarras do PHP, MySQL e Cpanel. E vindo de encontro com o que acredita que o Hiker Linux quer desafiar o status quo, levando o conhecimento do open source, A Hostinger trabalha com servidores Linux. Dentre eles, você vai encontrar sistemas já bem conhecidos, que eu passo aqui no canal fazendo reviews, como o Ubuntu, o Server, o Debian, o CentOS, o OpenSUSE também, e até o Fedora, só que na versão Server. Ah, e caso você utilize o WordPress, existe um plugin Lightspeed, que vai fazer o carregamento das suas páginas ficar bem mais rápido. Bom, se alguma dessas propostas da Hostinger e do serviço te chamou a atenção, eu preparei junto com eles um cupom Hiker, e com ele você tem desconto em qualquer serviço que você vier adquirir na Hostinger. Não deixe de conferir, tanto no link na descrição do vídeo, como no comentário fixado. Então aproveite e venha para o lado do Hostinger da Força. Agora, sem mais delongas, vamos aqui para esse vídeo de como configurar o Nextcloud e tornar ele o seu Google Drive. Então vem aqui comigo para essa review, para esse vídeo. Bom, primeiro, você pode abrir o terminal da sua distribuição Linux aí, cada um abre-se de um jeito aqui, e é Ctrl Alt T. E pronto, com o terminal aberto, deixa eu ampliar aqui um pouquinho mais, para você conseguir enxergar melhor o comando, os comandos. Primeiro, no meu caso aqui, eu vou ter que instalar o Docker, né? O meu caso aqui, como eu estou utilizando o Artix, eu vou utilizar o comando sudo pacman-s docker runit. No seu caso aí, você pode utilizar esse comando aqui, que ele vai começar um script, que vai iniciar a instalação do Docker, tá? Automaticamente. Se der algum erro, é só você instalar esse pacote, o curl, aí na sua distribuição Linux. Se é base Fedora, sudo dnf install, se é base Ubuntu, sudo apt install. No meu caso aqui, como é a primeira opção, aqui de cima, é com ele que eu vou iniciar aqui a instalação. E caso você esteja utilizando aí o Docker no runit, é a mesma coisa. No meu caso aqui, já está instalado, né? Ele ia pedir para reinstalar, eu vou dar um não, porque ele já está instalado aqui. E pronto. Vou dar um Ctrl L aqui para limpar. Agora você vai iniciar o Docker aí no seu sistema. No seu caso aí, se você tem o sistema D, você vai utilizar esse parâmetro aqui, esse comando, para iniciar o Docker, tá? No meu caso aqui, como eu estou utilizando um sistema que tem o runit, eu vou utilizar o parâmetro pronto. Iniciei o Docker aqui com esse comando, né? sudo svstart docker. Agora, com o Docker ali iniciado, vamos fazer o download do Nextcloud, do container Nextcloud. Para isso, você vai utilizar o seguinte comando, docker pull Nextcloud, né? Claro, tem um espaço entre eles. E é lógico, como root, você vai dar um sudo antes e vai dar um enter. E ele vai começar a fazer o download, a instalação do container e a configuração do Nextcloud aí no seu Docker, né? No caso. Voltando aqui no vídeo rapidinho, deixa eu dar uma divisão aqui de tela. Eu esqueci de falar que você consegue ver se o Docker está em execução ou não com o parâmetro docker ps, tá? Assim você consegue ver se ele está em execução ou não, beleza? Com o parâmetro docker ps. Pronto, ele finalizou aqui. Agora, nós vamos dar o seguinte comando. Docker 1 espaço D espaço menos P 8082.80 espaço Nextcloud. Isso aqui vai mostrar que nós vamos liberar a porta 8080 aqui do Nextcloud, do container do Nextcloud. para quando a gente acessar o navegador, ele conseguir encontrar aqui e acessar o nosso servidor Nextcloud que está aqui rodando via container. E é lógico, mais uma vez como root. Eu esqueci de logar como root. Já tem que ficar colocando sudo antes, né? E pronto, já está feito. Agora, você precisa descobrir o seu IP. Você pode utilizar o comando ip address para descobrir o seu IP. e você precisa pegar o seu IP e direcionar lá no navegador. Isso que a gente vai fazer agora. Eu vou aqui no navegador e eu vou digitar o IP referente ao meu... a minha máquina com a porta 80 direcionada. No meu caso aqui, será 127.0.0 2.8080 quando você fizer isso automaticamente, por você ter configurado a porta 80 lá, 8080 do seu servidor Nextcloud o navegador aqui vai conseguir encontrar. E agora é o momento de você configurar o seu Nextcloud. Você vai criar aqui um usuário, uma senha e você vai clicar aqui em install para prosseguir com a configuração. Eu vou colocar aqui um usuário Hiker Linux mesmo será o administrador. Vou pegar aqui uma senha eu vou gerar uma senha aqui pelo meu app aqui de senhas, né? Próprio. Pronto. Vou pegar aqui uma senha criei uma senha aqui criei um usuário criei uma senha e você pega essa senha e salva pois ele é muito importante você clica aqui em install e ele vai começar a fazer a instalação do Nextcloud a configuração do que é necessário dos pacotes para que ele venha a funcionar corretamente. Aqui ele já terminou aquela parte inicial de instalação e você pode instalar os apps recomendados aqui você clica aqui em install recomendados apps e ele vai começar a fazer a instalação. Vai esperar mais um pouquinho e pronto. Com o Nextcloud você pode usufruir aí de e-mail de um office você pode fazer uma integração com o Office por exemplo você pode salvar os arquivos aí tendo sua própria nuvem colaborativa e você pode inclusive sincronizar com o Joplin que é uma aplicação tipo um bloco de notas algo semelhante ao Simple Note só que ele também escreve Markdown ele é como se fosse um app meio que intermediário entre o Simple Note Obsidian eu gosto muito do Joplin e nele você pode escolher o seu próprio servidor Nextcloud aí para sincronizar os seus arquivos mas é lógico para você fazer isso você depende do seu servidor estar funcionando ligado o tempo todo Bom, esse aqui foi o vídeo aí de como configurar utilizar o Nextcloud aí para ser a sua nuvem privada o seu Google Drive não é mesmo? Se não é inscrito aqui no canal se inscreva dê um joinha nesse vídeo aproveite e me siga lá no Instagram estou sempre postando algo novo por lá tem também um grupo no Telegram de postagens e tudo mais e eu também estou presente no Twitter comenta aí se você utiliza já alguma opção de nuvem privada Google Drive Mega e por aí vai vejo você no próximo vídeo e até a próxima e até a próxima